Pesca Dinâmica na TV, oferecimento Búfalo, nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil, Aquaforte, o nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e prevenção contra incêndio. Hobby Pesca, pediu, chegou. Acesse pesca.com.br e Pesca Dinâmica, cursos de pesca e pescaria. Aqui realmente você pesca. Olá pescadores, vamos começar hoje a pescaria de Tucunaré aqui no Lago Taipu. Convidei meu amigo Renan para vir ver como é que é o lago. Tomara que seja bom de peixe hoje, vamos ver. Como o Paulo mora aqui na região, ele conhece tudo. Nós já apresentamos recentemente um programa que nós tínhamos saído uma inversão térmica, muito frio. Hoje também tem vento e a pescaria vai ser mais ou menos parecida, só com uma condição melhor. Está mais quente, né? Está mais quente um pouco, vamos ver se sai uns maiorzinhos aí. É, aqui é normal esse vento. De manhã ele fica liso. De manhã é liso, de tarde, de 10 horas até umas 3, 4 horas ele dá essa enfurecida e de tardezinha ele alisa de novo. Ó, nós estamos começando essa pescaria duas horas da tarde. Então vamos ver que bicho vai dar. Ó, todo vez que tiver vento, então você tem que compensar. Se o teu objetivo é lá, você tem que arremessar um pouquinho aqui, tá? No primeiro arremesso, eu queria pegar o primeiro. No primeiro arremesso, é piada, gente. É mole o que é, mas nem arremessei. Vou deixar ele trazer esse peixe, fazer as honras primeiro. Mas é pequenininho. É, mano, não tem importância, é peixe. Primeiro arremesso do caboclo. Olha o tamanho. Olha só o tamanho da lombriga. Manda para a vida. Aí, pequenininho. Ó, tem três pau, qual é que você quer arremessar? Lá do meio, lá. Lá do meio? Lá não está água suja. Já bateu. Ó lá, já pegou. Já pegou. Ó lá. Acredita? Dois arremessos, dois peixes. É brincadeira. Vamos fazer revezamento aí. Não sei se não foi para o rosco. Escapou. Que pena. Vamos deixar ele soltar. Está lá? Está lá. Mas está preso. Deve ter entrado nos capim. Eu estou deixando ele correr. Vamos ver. Agora escapou. Mas é brincadeira, gente. Escapou, mas bacana. Bateu. Pegou mais para frente, eu vou para trás. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Aí, ó, peixinho. Padrãozinho. Pesca dinâmica. Pesca dinâmica. Oi, ó, pegou. Pegou? Em cima. Vem buscar. Esse aqui foi no visual. Ele vem buscar em cima. Bonzinho, hein? Bonzinho. Bonzinho mesmo. Não. Mediazinha. É, mas está bom. Maior do dia, por enquanto, né? Maior do dia. Com o Shed. Aqui, você. Com o Shedzinho. Aí o bichinho. Foi para a vida, já. Camarãozinho artificial, não é em quiosque. Vamos, ó. Mais um. Ó, mais um aqui, ó. Mais um tucuninha. O que eu falei? É, só chegar no lugar. Bonzinho ou... Não. Não forte. Pequenininho. Shed matando a pau. Soltinha. Ai, não. E eu também peguei. Ah, escapou o meu. O meu escapou. Tá vendo ali? Aquela mancha de... Aquela mancha preta ali. O peixe está tudo nessa vegetação. Dublê, ó. Dublê. Vamos tirar foto. Primeiro dublê da pescaria aqui. Olha. O meu é amarelão. Esse é amarelo, né? É, amarelo. Dois amarelos. Vamos tirar foto, inclusive, com a máquina fotográfica, deixar na mão para o Dinguinho. Vai para a foto, lá. Mandar os dois juntos para a vida. O meu foi? Eu fui. Ah, mas ele vai embora. Valeu, parceiro. É isso aí. Essa é a foto de mina. Olha, pegou. Opa. Nossa, como arranca a vara da mão, gente. E o pior é que ele procura estrutura, hein. Opa, maiorzinho. Pegou na nuca dele. Olha, pegou atrás, olha. Mais um. Mais um. Chegou o pular. Olha lá. Mais um dublê. Escapou da boca e pegou na nuca. Amarelinho. Amarelo? Amarelo. O azul tem seis listras. O amarelo tem só três. Ah, esse é azul, cara. Não, listas pretas ele só tem três. O azul tem cinco, seis listras. Tá, isso, cara. Vai pra vir. E vamos ao seguinte. Vamos para o nosso intervalo de comerciais. Depois a gente volta aí, quem sabe, com os comerais maiores. Porque a ideia era pegar os grandes hoje. Hoje era pegar os grandes. Casca dinâmica na TV. Oferecimento. Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Ô, Renan, você tá bonitão, hein, rapaz? É claro, tô estiloso, gente. Então, eu estou usando aqui a grife. Tá aqui o bicho. Com vários motivos. Lambari. Fernando também ficou bonito com essa camisa da Traíra com iscas artificiais. Olha que linda aqui a camisa do Kunaré. Então, você encontra a grife Tá aqui o bicho na Rob Pesca. Com preços bem acessíveis. Falando nisso, o pessoal tá perguntando. Aonde que eu acho a massa Tá aqui o bicho? Também na Rob Pesca, né? Quais são as novidades da Rob Pesca hoje, Fernando? O lançamento da Marina Sports é uma vara brisa. Uma vara com preço bem legal. Também um super lançamento na vara Venator SW. Todas as medidas e todos os tamanhos. Estamos com a coleção completa da linha Lumis. Varas Lumis. Chegou a exclusiva aí, uma vara pra mulinete. É uma vara hoje muito procurada. E tem mais novidades. Aí, pescador de pesca e pá, que gosta de pescar lambaria. Esse suporte com graduação aqui, ó, gente. Então, você pode pescar tranquilo, regular tua varinha do jeito que você quiser. E tem um outro suporte aqui. O que que ele tem de especial? De armação rápida, ele fisga sozinho a vara. Então, é um suporte automático. Vocês estão vendo nas imagens. Você deixa armado, o peixinho puxou, ele dispara e fisga automaticamente. Então, estas e outras novidades, você sempre encontra aqui, na sua loja de pesca. Arroba e Pesca, que fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 675. Ou pelo site pesca.com.br. Oferecimento Búfalo. A marca forte em máquinas, motores, equipamentos e peças. Oi, grande. Pegou um azulão? Amarelão. Amarelão. Olha, olha que briga. É, menino. Não é dos maiores, não, mas já é da alegria. Olha, e mais um aqui. Olha, escapou. Pegou aqui no lado. Pegou no lado. Pegou no lado. Vamos encher o viveiro. Oi? Vamos encher o viveiro. É, vamos pôr no viveiro, porque o peixe ferido, o fujão, tem de mandar o cardugo embora. Depois nós soltamos tudo. Vocês vão contando conosco aí, ó. Vamos pôr direto no viveiro. Oxigenado. Para você fazer isso com a mãozinha agora, o viveiro tem que estar bem oxigenado. Eu tenho areador e trocador de água no viveiro. Olha aqui, ó. Olha lá. Viveiro livre. Não, pera aí. Olha só com detalhes, com o maré grande, o primeiro. Pesca dinâmica, pesca dinâmica. Pesca dinâmica, pesca dinâmica. Aqui, ó. Mais um. Ó, nós estamos guardando agora para soltar depois. Só para mostrar o quanto pega num pesqueiro só. Três, né? Três agora. Ó, pegou. Presta atenção. Vamos ver se ele vem. Olha aí. Ah, pegou outro tipo de peixe. É um tucunaré bem esquelético. Ah, bem magrinho. Tucunarézinho, magrinho. Magrinho, tá com fome. Tá com fome. Mas o que veio atrás aqui era grande, hein? Tá aqui, ó. Plug. Lug. Cor escura, porque a água tá mais escura. Vamos pôr aqui no viveiro. Esse aqui é o quarto ou quinto aqui. A gente solta. Então você mata o cardume. Olha aí. Já soltamos vocês. Fica tranquilo. Eu vou soltar vocês. Eles estão ali naquele toquinho. Então, olha a ladrinha. Olha o toquinho ali, ó. Tá vendo? Tem um toquinho ali, ó. Bem ali. Vou arremessar nesse lado. É só fazer a isca rebolar, ó. Rebola a isca que ele já bate. Aí já pegou. Falei, ó. É só fazer a isca rebolar. Então, olha aí o cardume. Esse aqui nem vamos ficar muito tempo aqui. Vamos pôr direto no viveiro. Deixar até aberto. Vamos soltar vocês, né? Aquele pauzinho, tá vendo lá, Diego? Vou jogar ali, ó. É só rebolar a isca ali no lado do pauzinho, ó. Já pega. Eles estão pertinho, hein? Ó, bateu. Perdi a batida. Vamos ver se vem mais um peixinho. E já vamos mudar de pesqueta. Ó, vamos soltar. Um. Dois. Três. E quatro. E o último? Cinco. É isso aí, gente. Então, vamos ver se a gente consegue aumentar esse número aí. Embarcar uns seis ou sete para o viveiro, né? Colocou a cabecinha aqui. Aí vem. Com o anzol por baixo. Gaveta aqui. E para não enroscar, como tem muita estrutura, puxa um pouquinho e coloca na pontinha do anzol. Tá aí a montagem. Deixa eu dar uma afundadinha lá agora. Como tá com a gente em rosto, você pode deixar passar em cima do capim. O vento já levou ela pra cima. Passou ali. Não quiseram. Vamos descendo. Vamos ver se vai querer no plug. Olha, já pegou. No plug. Coloquei a Trastrac. Cor de tijolo. Uma cor diferente, cara. Até achei esquisito essa cor quando importaram. Mas no fim, ó. Tá aí, ó. Ó, pequenininho. Com a isca. São fichilures. Então, essa cor aqui. Eu até vou pegar, vou soltar o peixe. Vamos soltar aqui. Não tá o cardômen. E vou mostrar com detalhe a isca pra vocês. Essa isca é uma meia água. Acho que essa aqui é deep. Aí, foi pra vida. Ó a cor. Nunca vi uma cor dessa. Matadeira, hein? Cor de tijolo com vermelho. Isca Trastrac da San Fichilures. Então, eu vou aproveitar e mostrar o trabalho dessa isca. Não tem segredo, gente. Olha aqui, ó. Pega, arremessou. Caiu, já fecha a carretilha. E vai aqui, ó. Faz a isca rebolar. Ó, esse trabalho que eu tô dando. Só um toquinho e recolhimento. Toquinho e recolhimento. Volta mesmo, se puxa mais rápido. Solta e vem recolhendo. Se o bicho tá lá, ele gruda, não. Onde tem uma moitinha de mato seco ou verde, tem peixe. Porque o que que acontece? Ali no meio desse matinho, deve ter camarãozinho. O lambari e é o restaurante dele, né? A estrutura que tá se alimentando, né? Quem vem procurar, chega ali e tem uma surpresa. Tá vendo uma placa lá? Restaurante. Tá escrito. Aqui temos camarão fresco e lambarizinho fresco. Então, os tucunarezes... Tão aí. Tão aí. Só tinha ele. É, esse aqui eu acho que tava fechando esse restaurante. Foi o último cliente. Esse aí era o pinguço. É, vamos pro outro. Mas pescador é teimoso. Não aguenta. Mas local que você desconfia ou acha que tem o peixe, fure água. O que é furar água? Dá vários arremessos no mesmo lugar. Mas vai trocando disca, até descobrir qual o peixe que é, né? Ali na frente tem mais uma estruturinha. Mais uma estrutura, ó. Lá naquele capimzão, ó. É, outra coisa. Muitas vezes você não vê capim, você arremessa e pega. Pô, o Mauro não falou que só tem outro capim, não. Não falei isso. Agora, nesse momento da pescaria, tá acontecendo isso, né, Paulo? É, eles estão todos nessa estrutura. Nesse capimzinho morto embaixo. Vai ter ocasião que você vai vir aqui e vai pegar no lado do topinho, embaixo de uma árvore. Lugar sem capim, só pauleira. Só pauleira. Cada dia é um novo dia. Muitas vezes você pesca hoje, você pega muito. Em determinado local, que determinado é isso. Porque no outro dia você vai, não pega mais nada. O peixe mudou o paladar. Por isso que é boa a pescaria. Principalmente a pesca com iscas artificiais, né? Nunca você se enjoa, nunca é a mesma coisa. Mas o pescador, acima de tudo, tem que ser um observador da natureza. Ó, vem. Ó, tá aqui. Ó ele. Colocou um isquinho menor, o charutinho não aguentou. Uma isca branca. Ché de branco. Só uma lombriga por enquanto. Daqui a pouco nós pegamos o grande. E aí o peixinho. É pago. Tem um frio na barriga do bicho uma folclaveta. Nesse local aqui, que não tá tendo muita incidência do vento atrás da ilha, a água limpou. Então tá na hora de trocar a cor de isca, né? Então vamos colocar uma cor clara. Água clara, isca clara. Água escura, isca mais escura. Águas neutras. Aqui tá neutra, tá clara ou tá escura? Neutra, né? Tá neutra. Então vamos pôr uma de cor neutra. Que é essa cor aqui, ó. Faitaiga. Podia usar um rosa também. Rosa vai legal. Rosa, um verdinho. É, ó. Esse faitaiga. A mesma isca de outra cor. E os grandes não querem mostrar a cara. Tem um monte, tem uns 10 macacos. É, família de macacos, ó. Esse é mais velho, esse é um que escorreu risco, ó. Bonito, né? Bonito. Vantagem dessa isca aqui, ó. Se tem enrosco, dificilmente isso vai enroscar. Olha, apesar de ter as garateias, porque ela trabalha assim, ó. Então ela trabalha protegendo as garateias. Você dá um toque pra baixo, ela rasga o capim e evita de enroscar. Olha lá, já pegou. A caída, cara, do capim. Grande, olha que você arremessou. Begou. Vamos ver se tem outro lá. Lá? É. Vamos ver se fazer um dublê. Não é grande não. É, mas já tá bom, né? Pequeno, mas tem cardú. Deu duas. Olha, tá atrás, tá atrás. Olha o fominho. Agora ele pôs uma vara na perna. E tá jogando... Olha, bateu. Já, aqui na minha também bateu. Tá aqui, ó. Cardúme. Peguei outro aqui, ó. Peguei outro. Tá aqui o menino. O Paulo com um preso no meio das pernas, ó. E tentando pegar o segundo. Então vamos fazer a mesma coisa. Já? Nem que perca. Já pegamos bastante. Tá aqui, ó. Um no meio das pernas. Não sei se escapou. De como eu escapou, não, tá ali. Vamos ver se pegamos outro. Tô com um preso. Tentava fazer a mesma coisa. As palminhas. Cada um tem um tucunaré preto. Ó, peguei dois. O que eu faço agora? Se tivesse três varas, o Paulo vai pegar seis, sete. Porque ele tem sete varas. Olha aqui, ó. Um. Olha o que tem do tucunaré aqui, gente. Vamos mandar esse aqui pra vida. Não, não, não. O viveiro, o viveiro. Ele quer que põe no viveiro. Então vamos pôr no viveiro pra pegar o cardúvo inteiro. Um no viveiro. Tem um alicate, gente. Dois no viveiro, dá um alicate de bico. Ah, o meu escapou, ó. É, então mandou o cardúvo embora. O meu era maiorzinho. Vamos. Mas eu tinha pego dois. Vamos ver se pega outro. Então o trabalho. É a mesma coisa, quase como se fosse escamehar água. A água ficou mais clara. Achamos um carduminho aqui. Pena que escapou o meu, né? No pesqueiro do macaco. Já estamos, demos o apelido, né? Aonde você pegou? Lá no macaco. É, ele dá uma... Quando escapa um peixe que nem escapou, o que acontece? Ele dá uma diminuída. É, ele mandou o cardúvo embora, né? Vamos ver se a gente consegue. Mandou, mas não mandou muito, ó. Tá aqui o bicho. Tá aqui o bicho. Olha, maiorzinho, com plug. Com plug. Olha. Tá daqui que eu vou pôr no viveiro. Aqui eu resolvi colocar um plug, porque aqui são os peixes maiores. Ah, tá. E eu quero ver se o rato me chama eles. É, esse que é com rata, hein? Rato é aquele barulho que é esse que tem interno, né? Esse barulho aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Tem algumas dessas que não tem. Ó, Renan, por favor. Fácil. Pera aí. Solta. Obrigado. Mais um no viveirinho aqui. Branca cabeça vermelha. Voltou. Vem mais um. Grande ou? Não, pequeno. Paulo, com mais um ali? Aí, vê, por favor. Ó. Tá aumentando a média, hein, Renan? É bom. Charutão, bichinha. Quase, carutão. Opa. Você guarda pra mim? Como que eu vou pescar? Não deixa. Tominha demais, ó. Ele pega, pesca com 10 varas, daí deixa o barco só arrumado pra ele. Daí eu fico guardando no viveiro pra depois soltar. Acho que ele... E começou... Olha aqui, esse é bonzinho. Mais um azulzinho aqui, ó. Vamos pôr no viveiro. Nossa, mais um. Outro lá. Tem um pôr no viveiro e mais um. Vai pôr no viveiro. Nossa, esse homem tá tentado. Tem mais um do lado, tem mais um do lado. Vai, vai, vem, joga aqui, ó. Aqui, ó. Bate o pauzinho aqui, ó. Aqui? Isso. Ó lá. Vamos ver se ele vai juntar. Ai, tá escapando. Mais um. Deixa... Vai pra lá. Oi, bom! Olha aqui, ó. Vai me ajudar? Ó o família. Minha ex-carrão enroscou porque eu tenho que ajudar ele. Foi. Vou deixar a tampa aberta aí, Diego, tá? Fica mais fácil de pôr pra nós... Mano, Zé. Vai, aqui, ó. Posso deixar aberto, Diego? Pode. Não, tá aí. O homem tá... Tá pegando um atrás do outro, hein? Olha aí, já peguei. Pegou também? Descace a sererepe, hein? Olha. Tem um cardume no fundo. Será que eu peguei uma lobriga, viu? Carduminho no fundo. Pra você que ligou o travisório agora, nós não estamos guardando os peixes pra matar. É só pra não espantar o cardume. Daí, depois que nós esgotar o cardume, tá aqui, ó. Você arremessa, caiu, fecha, vem trabalhando. Nós já ia desistir do pesqueiro, hein? O Paulo começou a insistir, insistir. Ó, o peixe virou a esca aqui, ó. Virou mesmo. Não, pegou uma sujeirinha. Mais um. Esca vibratória. Mais um? Mais um. Tá pegando no plug, tá pegando no ferrinho, ó. Tá pegando no gig, no shed, mas isso que é com atuação mais embaixo, né? É, mais em fundo. Tesca dinâmica na TV. Oferecimento. Búfalo, nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Se você é lojista do ramo, ou se você tem um clube de pesca, um grupo de pesca, você tem que entrar em contato com a dorsal. Essa camisa, não é porque eu tô usando, gente. É fantástica. Das camisas que eu já vi no mercado, com certeza, é uma das melhores que existe. E você, além de você ter o padrão teu, você também faz padrões especial a pedido do pessoal, né? Com certeza. A gente pode personalizar aí com parcerias, né? Com modelos exclusivos para grupos, a gente personaliza com o nome. Faz o que o cliente pedir. A gente garante o melhor preço no melhor produto. Qual que é o telefone? O nosso aqui, a gente tá no DDD 4736423150. Ou pelo nosso e-mail, contato. Pesque com conforto e proteção. Pesque com as camisas ou as camisetas da dorsal. Você tem sempre a certeza de encontrar os melhores preços do Brasil. Na melhor loja, é claro, na Pesquito. Vocês lembram da promoção do motor 6 cavalos? Pois é, a Proposto está tão feliz com você que agora aumentou a potência. O motor Búfalo agora é 6,5 com a rabeta Proposto. Quanto que tá na oferta? Mudou a potência, mas o preço continua o mesmo pra você, amigo cliente. Em 10 pagamentos de R$ 145,80, você leva esse super motor Búfalo. E à vista, amigo, você também tem desconto. R$ 1.305,90. Não perca essa oportunidade. Pra você de todo o local do Brasil, pode comprar através do site. Proposto.com.br. E pra você que mora na Grande Curitiba, qual que é o endereço? O Dr. Carvalho Chaves, número 534, no bairro Parolim. Lembrou de rabetas? Lembrou da Proposto. O telefone é o 3332-2754. Esca Dinâmica na TV. Oferecimento. Búfalo. Nesta marca você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Já pegou. Só mudei de isca, gente. Já pegou. É, tem que mudar de isca, porque daí ele começa a ficar manhoso. Só aquela isca, né? É pequenininho, mas já entrou, né? Vamos guardar no viveiro. Ó, esse aqui não é opaca, né? O Tucumara é azul. É um adolescente. Nossa, tá preto de peixe ali, ó. Olha quanto peixe nós pegamos num lugar só. Brincadeira, hein? Pessoal, tá vendo aqui o pesqueiro? A gente não arremessou da metade pra lá do capim. Só estamos nesse biquinho. Da esquerda, só da esquerda. Metade da esquerda. Então, tem muita gente que eu vejo pescar, eles vão com o motor elétrico, Paulo. Daí eles começam a arremessar. Eles não param. Peixe bateu, não bateu, eles não param. O peixe bateu, para, segura no elétrico, ou larga a poita e tá o cardume. O peixe nunca anda sozinho. Na pior das hipóteses, ele tá de casal. Porque desde que ele... A fêmea, ela bota o ovo, o macho cuida, na maioria dos casos. Daí viram larva, ficam tudo junto, viram alevino junto, juvenis. E daí, claro, os predadores vão comendo e ele acompanha a prole. Desde que nasce, é assim. Eu sempre falo isso no curso, o pessoal muitas vezes não acredita. E é verdade. Peixe quase nunca tá sozinho. Não. Só na época do acasalamento. Na pior das hipóteses, estão em dois, né? Oferecimento. Búfalo. Nesta marca, você pode confiar. Empresa 100% Brasil. Aquaforte. O nome forte em materiais elétricos, hidráulicos e prevenção contra incêndio. Hobby Pesca. Pediu, chegou.